De volta com o Repórter SP, agora às 5h23, quem lembra da polêmica do vestido branco e dourado ou azul e preto? Em 2015, a foto de um vestido rodou as redes sociais e causou muita polêmica. Inspirada nas divergências de cores que as pessoas viam no vestido, uma neurocientista do Hospital Albert Einstein realizou uma pesquisa para desvendar o mistério e o resultado foi divulgado agora na revista científica iPerception. Branco e dourado ou azul e preto? Dourado e branco? Azul e preto? Marrom e branco? Marrom, azul bem clarinho? Branco quando está preto. São três anos de polêmica para saber quem é que está certo. A neurocientista Cláudia Feitosa Santana levou a discussão a sério e fez uma pesquisa inédita sobre o tema. A diferença da foto do vestido era realmente uma diferença muito cristante e isso foi uma surpresa inclusive para nós, cientistas da cor. Segundo a cientista, tanta diferença acontece pela junção de vários fatores. O primeiro deles é a chamada constância de cores. Por exemplo, a gente não percebe que a nossa pele vai mudando de cor quando você muda de ambiente. Porque o que acontece? Quando a gente muda de ambiente, muda a iluminação, mas o nosso cérebro desconta essa mudança de iluminação e a gente percebe a cor da pele estável. Quem vê o vestido azul e preto, na verdade, o cérebro vê aquela foto como se estivesse no sol, ele desconta o sol e as pessoas veem o vestido azul e o preto e é o contrário quando as pessoas veem branco e dourado. O cérebro desconta a sombra, é como se essa foto estivesse na sombra e as pessoas veem branco e dourado. As abelhas, por exemplo, também tem essa capacidade. É o que faz elas encontrarem o pórem, por exemplo, com a mudança de cor das flores. É uma evolução das espécies. Mas esse fenômeno sozinho não é suficiente para explicar tanta divergência. De acordo com a cientista, cada cérebro funciona de uma forma diferente e interpreta a iluminação da foto segundo experiência pessoal. Quer dizer, discordar da cor não é teimosia. Tem a ver com uma vida mais ou menos iluminada. Hoje em dia, uma das linhas de pesquisa para entender a nossa percepção de cores é o quanto que você crescer ou viver muito tempo num ambiente com muito sol faz com que você perceba o mundo de forma diferente e principalmente as cores do que pessoas que nascem e vivem, grande parte, em lugares frios e com pouco sol. Obrigado. Obrigado.